Como escrever cópia muito persuasiva? Essa é uma pergunta também clássica, mas que ela tem uma dificuldade de ser respondida. Porque toda cópia tem que ser muito persuasiva. Então eu acho que a melhor forma de você acertar em cheio é conhecendo muito bem o produto que você está vendendo, mas acima de tudo conhecendo muito bem o seu público. Porque se você souber exatamente pelo que ele está passando, não só saber, mas você conseguir sentir, você ter um extremo nível de empatia com o seu público, você vai conseguir fazer promessas melhores, ganchos melhores, vai conseguir trabalhar muito melhor na dor dele, também nos sonhos que ele tem. Dessa forma, as emoções vão ficar muito claras ali no texto e ele vai sentir muito mais confiança em comprar de você. Então se você quer ser muito persuasivo, estude muito e entenda muito o seu público. Tenha uma imersão, uma experiência imersiva com eles, para que assim você consiga transmitir isso no seu texto. E aí 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 E aí